Usarmos isso ou chegarmos perto da casa de Monserrat. Tantos cuidados, Ramos. Não há necessidade. Se está comigo e eu autorizo... Não custa nada prevenir, Adriano. Raimundo tem razão, a coisa é complicada, muito complicada. E pode se complicar ainda mais. E depois, o melhor é que não nos vejam. Ou pelo menos que não nos identifique. Está bem. Vamos andando. A calessa nos espera. Adriano? Sim? Ainda está em tempo. Se não quiser ir... Ora, por favor, doutor, não recomece. Mas é verdade. Eu posso resolver tudo sozinho, com a ajuda de Raimundo. Estou a caminho, doutor. Pense no envolvimento emocional, Adriano. Pode não ser agradável para você. Se bem me lembro, temos o mesmo envolvimento emocional, doutor. Temos. Adiante, doutor. Estamos em igualdade de condições nessa tarefa. Eu pensei que os senhores tivessem desistido. Não, Raimundo, não. Está tudo bem? Sim, sim, está tudo bem. Precisamos agir logo. Preparou tudo? Sim, está tudo de acordo. Vamos. 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 Tchau. Estou calma. Calma. Feliz. Alguma razão para isso. Estou feliz. Quer dormir? Só mais um pouco. Quero esperar só mais um pouco. Assim. De olhos abertos. A senhora está estranha. Muito estranha. Estou calma. Muito calma. Estou milagre a tua vida. Segunda. Estou calma. Estougod a um coração. Adriano, você não está bem? Não. Estou muito tenso, mas creio que é normal. É normal. Desde que eu e o Rainandro... Adriano, não tente ser mais forte do que você é. Isso é muito doloroso. Estaremos agindo certo, Ramos. Doutor, podemos parar por aqui, se o senhor quiser. Não, Raimundo. Dessa vez iremos até o fim. Então fique afastado, Adriano. Eu vou verificar se houve ou não a fratura da base do crânio. Adriano? Adriano? Estou completamente vazio. Tchau.